Então, minha gente, vou começar mostrando para vocês um pouco aqui fora. E olha ali a minha criação de passarinhos. Eles andam tão sem vergonha, não estão nem aí que eu estou aqui. Tem dois pica-pau ali, olha. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. E eles ficam ali o tempo todo. O Ricardo sempre gostou de colocar comidinha ali para eles. E agora ele não pode vir colocar e eu tenho que... Todo dia ele fala, amor, já repôs a comidinha dos meus passarinhos. Olha o tom, meus passarinhos. Então, minha gente, eu vou mostrar para vocês aqui agora o nosso jeito pobre de viver aqui nos Estados Unidos, como dizem algumas pessoas. E aqui fora, como vocês podem ouvir, é só o barulho dos passarinhos mesmo. Muito tranquilo. Esse é o lugar que eu sonhei viver a minha vida toda. Um lugar tranquilo, sem barulho, sem ter que ouvir o pagode do vizinho, a briga do casal vizinho. Aqui é todo mundo sempre muito tranquilo. Lógico que tem condomínios que é assim super tranquilo, mas é sempre tudo cheio de muitas regras. E eu gosto de viver aqui. Eu gosto desse lugar. Esse lugar me transmite muita paz. Não é um lugar bonitão, tá? Tem muitos trailers velhos aqui. Tem muita gente já de idade que vive aqui. Mas eu gosto. Então, vou mostrar para vocês como é a nossa rotina aqui. Como que é a nossa casa. Vocês já viram o nosso trailer, né? No começo eu já fiz um vídeo mostrando ele. E ele tá assim. Olha, depois eu vou mostrar para vocês de longe. A gente teve que fazer essa rampa para o Ricardo poder entrar em casa. Porque a porta do trailer é alta. Ele tá em cima de tijolos aqui para poder ficar no nível. E aí a gente fez essa rampa. O primeiro vídeo que eu mostrei sobre o trailer não tinha essa rampa. E aqui eu plantei várias coisas. Fiz aqui um canteirinho. Tenho aqui um canteiro de cebola e alface. Tá bem recente. Isso aqui tava... Cebola e coentro. Isso aqui tava cheio de alface. Já mostrei aí no stories para vocês antigamente. E agora eu plantei cebola e coentro. Aqui eu tenho pés de pimenta. Nesse vaso eu plantei pimenta e biquinho. E aqui na frente... Vou começar mostrando para vocês aqui na frente. A gente... Eu gosto muito de plantas. E aqui eu tenho alecrim. Tenho alface. Sálvia. Aqui embaixo eu tenho menta. Um pé de maracujá. Que eu espero que ele me dê maracujá. Maracujá aqui quando a gente acha custa uma fortuna. Aqui eu tenho pés de tomate. Olha, carregadinho. Um pé de comigo ninguém pode. Grandão ali. Tenho suculentas. Olha só que linda que estão as minhas suculentas. Tenho alface aqui. Tomate. Os pés estão carregadinhos. Tenho coentro. Aqui um pé de babosa. Lindão. Amo babosa. Aqui em cima eu tenho um vaso de citronela. Para repelir os mosquitos. Que a gente está na época de mosquitos. E essa câmera aqui. Como o Ricardo não pode vir aqui fora. Ele fica acompanhando os passarinhos pela câmera. Então eu pus essa câmera aqui bem na frente. E eles vêm aqui e fazem a festa. E descendo aqui fora. Olha só. A gente larga o carro aqui no meio do tempo. A gente viaja e ele fica aqui de boa. E a gente volta. E ele continua aqui no mesmo lugar tranquilinho. Essa é a parte boa de ser pobre. Que a gente não é obrigado a viver preso atrás das grades. A gente vive assim nessa liberdade toda. E aqui fora. Isso aqui era uma lareira pessoal. E eu transformei aqui num jardim. Coloquei plantas. Porque essa lareira só servia para me fazer passar raiva. E aqui eu tenho várias florzinhas. Aí dentro eu tenho alface. Manjericão. Espada de São Jorge. Suculentas. Olha que linda que estão minhas suculentas. Já mostrei várias vezes aqui o meu jardim. Não é nada chique. Nada sofisticado. É bem estilo roça mesmo. Porque aqui é bem rústico. Como vocês veem. Nem asfalto a gente tem. Aqui é na terra mesmo. Esse camping não tem uma infraestrutura. Por isso que ele é barato. A gente paga 400 dólares pelo aluguel do lote. Incluindo água e luz. Então aqui. Fiz nessa lareira o meu jardim. Aqui na frente eu tenho vários tipos de plantas. Hoje foi dia de capinar. Olha o monte aqui de mato que eu tirei. Como eu estou de folga. Aproveitei para dar um trato aqui nas minhas plantas. E isso aí. Como eu joguei sementinhas. Então nasceu várias coisinhas no meio das plantas maiores. E assim. Aqui é meu passatempo. O dia que eu estou de folga. Ou no fim de semana. Quando a temperatura está suportável. Eu venho para cá capinar. É... Cuidar das minhas plantinhas. Nada... A gente não tem uma vida assim. Nada sofisticada. Cheia de glamour. A gente vive assim. Tranquilamente. A gente vai levando a vida. É... De forma tranquila. Tenho roseiras aqui. Tenho verbenas ali. Tenho camomila. Tenho aqui vários pés de hortência. De lírios. Que eu gosto muito de lírios. E é só para vocês terem uma... Uma visão. Olha só. Tem vários trailer. Tem um trailer velho ali na frente. Todo coberto de lona. O nosso trailer também não é nada assim muito sofisticado. A gente teve que fazer... É... Tipo um deck, né? Uma rampa. Ali a gente tem uma esteira. Uma esteira super moderna. Coberta com a lona. Que antigamente o Ricardo fazia caminhada. Hoje em dia, como ele não caminha. Ela ficou coberta ali. A gente tinha uma tenda ali. Onde a gente fazia caminhada. E olhando aqui por fora. É assim. A gente vive de forma simples. Bem tranquila. Tem outros trailers aqui para trás. Mas olha só. Para você ter uma visão. Uma pessoa que gosta de viver em condomínio chique. Com aquelas casonas glamourosas. Acha o or. Isso aqui. Ali é a nossa tenda. Ali é o sofá de couro que a gente tinha. E eu tirei e joguei fora. Para colocar um colchão. No lugar. E aí, assim. Essa é a visão aqui por fora. Para quem está acostumado com lugares glamourosos. Acha o or. Acha que é o fim do mundo. Mas a gente gosta de viver nessa paz. Nessa vibe. Não é o estilo rico. Realmente é o estilo pobre. As pessoas têm uma visão que quem mora em camping são pessoas pobres que têm problema com a justiça. Eu recebo isso o tempo todo que a gente mora aqui porque a gente não pode alugar um apartamento ou uma casa. Porque a gente tem problema com a justiça. E quando eles fazem o background check vão achar a gente. Então por isso que a gente vive assim desse jeito. Mas a realidade pessoal. A gente não tem problema com a polícia. Se eu tivesse problema com a polícia eu não teria um canal aqui. Porque a polícia ia me achar de qualquer jeito. E a gente vive aqui por opção. A gente vive aqui porque a gente gosta. Gosta dessa tranquilidade. Gosta dessa paz. Esse camping aqui foi assim um achado. Eu gosto muito da energia daqui. Sabe? Eu gosto muito de... Desse silêncio. Dessa tranquilidade. E é isso. Cada pessoa tem o livre arbítrio de viver do jeito que quer. E a gente optou por viver aqui. A gente vive super bem. Super tranquilo. É um lugar onde a gente... Pelo menos eu nunca soube de problema aqui. Problema com... Com briga. Com morte. Nada disso. Claro que de vez em quando a polícia faz ronda aqui. Na verdade quase todo dia a polícia está andando por aqui. Mas como em todo condomínio. Como em todo lugar. Então... Isso era só para fazer um update para vocês. O pessoal vive pedindo para eu mostrar como é que está. Como é que é aqui. Que a gente... Eu fiz um vídeo quatro anos atrás. Quando a gente mudou para o trailer. E é isso aí pessoal. Não mudou muita coisa. Né? A gente continua vivendo do mesmo jeito. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.